A Pai de Caratinga recebeu a visita de uma neurologista que falou sobre a aplicação de uma toxina conhecida como botulínica. O jornalista Fábio Teodoro conferiu de perto. Na fila de espera da instituição, pais e mães de Caratinga e outras cidades da região aguardavam pacientemente serem chamados pela neurologista de Belo Horizonte, doutora Sibeli, e pela equipe multidisciplinar da entidade, composta também pelo neurologista Leonardo Condé, além de fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. No total, 32 alunos receberam a aplicação da toxina botulínica. Milvana veio de governador Valadares e ainda esperava ser chamada na fila. A filha dela, Gabriele, de 7 anos, foi uma das beneficiadas com o tratamento. Eu acho muito bom, porque ela já fez a aplicação do Botox em Valadares, porque não tinha que ir ainda, né? É melhor, né? Não precisa ficar viajando, é dolorido, né? É igual ela faz nas pernas, no braço, na boca. Então, estando perto de casa é bem melhor. E a primeira vez que ela fez, o resultado foi muito bom. A toxina botulínica é um remédio feito a partir de uma proteína de origem biológica. O medicamento é utilizado no tratamento de pacientes com paralisia cerebral e outras doenças do sistema nervoso central, para reduzir a espasticidade, uma rigidez muscular que dificulta a realização dos movimentos do corpo, tornando-se um dos maiores obstáculos para a reabilitação neurológica. Com a utilização da toxina botulínica, a espasticidade é controlada, gerando resultados positivos aos assistidos. Ela facilita a fisioterapia para essas crianças, facilita o uso de órtese, diminui a dor, o gasto energético. Normalmente o efeito é de 3 a 6 vezes. Quanto mais engajado esse paciente estiver no tratamento fisioterápico, ou seja, quanto mais vezes ele faz a fisioterapia, principalmente os que estão na APAI, mais duradouro vai ser o efeito da medicação. A aplicação da toxina botulínica é simples. É o que explica a neurologista doutora Sibeli. A aplicação pode ser feita a nível ambulatorial. O que a gente usa é o soro fisiológico de uso interno, seringa, agulha, álcool, luva e a medicação. Antes de receber o tratamento, todos os 32 alunos matriculados na APAI de Caratinga passaram por uma avaliação médica. A doutora Sibeli já esteve aqui há 4 meses atrás. A maioria das crianças que estão matriculadas na APAI passaram por uma avaliação, onde ela verificou quais as crianças que poderiam estar recebendo esse tratamento. O tratamento é de grande importância na melhora da qualidade de vida dos pacientes que são portadores de espasticidade. Esse é um tratamento que antes só tinha disponibilidade em centros maiores, distantes do nosso município, que além da dificuldade da locomoção, era um custo para a família. Então, limitava muito os pacientes o acesso a esse tratamento, que hoje é um dos tratamentos de escolha para alguns tipos de espasticidade. Então, eu acredito que esse projeto, dando a continuidade, vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes que são acompanhados aqui na APAI. Foi a primeira vez que a APAI de Caratinga realizou a aplicação da toxina botulínica nos assistidos. O tratamento é oferecido gratuitamente pelo governo estadual, que licita um laboratório para disponibilizar as ampolas, que custam R$ 1.305,00 cada. Mas o governo tem isenção de algumas taxas de impostos e consegue comprar cada ampola por R$ 855,00. Em Caratinga, o benefício aos alunos foi representado pelo laboratório IPSEM Farmacêutica. Com relação a esse lado social em Minas Gerais, a gente tem abrangido aí as APAI no estado de Minas, para fazer esse lado social e também dar a desvoltura no nosso medicamento.